O benefício da primeira infância, que é aquele acréscimo de R$ 150 aos beneficiários do Bolsa Família, começou a ser pago nesta segunda-feira, dia 20 de março. Em Alto Garças, mais de 1.180 famílias recebem o benefício. Começa hoje o pagamento do Auxílio Brasil, que vai ser agora a Bolsa Família. Com isso, no mês de março, está sendo pago também o benefício de primeira infância, que é aquelas famílias que têm criança de 0 a 6 anos, vai estar recebendo o valor de R$ 150 por criança. Importante a gente lembrar que esse benefício que vai começar a ser pago hoje de R$ 150, tem alguns critérios a ser seguido para que a família consiga receber esse benefício. Isso, isso. Tem que estar com o cadastro atualizado, no máximo dois anos, ter uma renda per capita de até R$ 218, porque antigamente existiam duas rendas per capita, que era de pobreza e extrema pobreza. Hoje só estamos na linha de pobreza. O governo entende-se que a renda per capita para estar recebendo o auxílio é o de R$ 218. Importante mencionar também a questão de escolaridade dessas crianças. Também conta para receber o benefício. Isso, isso. Tem que estar devidamente matriculado, estudando e frequentando. Não só na escola, quanto na saúde também, o acompanhamento da saúde. O município de Alto Garças hoje tem quantos beneficiários do Bolsa Família? Hoje nós estamos com 1.182 famílias recebendo o Bolsa Família. E esse cadastro, como que funciona para aquelas pessoas que não têm, não possuem, se enquadram para receber esse cadastro? Tem uma fila de espera, como existia no Auxílio Brasil, como que vai funcionar nesse quesito? Isso. Como o governo tinha prometido, que no mês de março não haveria fila de espera. Devido a isso, aumentou bastante a nossa folha de pagamento. E assim, quem não tem o cadastro único, pode estar procurando a gente aqui no CRAS para estar fazendo a inscrição no cadastro único. Trazendo todos os documentos e um comprovante de residência. Importante lembrar também a situação do aplicativo, do cadastro único. Isso, isso. Para a comunidade tem agora o aplicativo. Porém, o aplicativo a gente só consegue fazer o pré-cadastro. Ali você pode estar começando o seu cadastro e aí tem um prazo para estar vindo no CRAS para concluir. Para estar prestando algumas outras informações. Aquela família que já tem o cadastro único, pelo aplicativo, se não houve nenhuma mudança na estrutura familiar, se não trocou de endereço, se as crianças não trocou de escola, permaneceu na mesma escola, não precisa estar vindo até o CRAS para fazer a atualização. Pode fazer através do aplicativo mesmo. E outra gente lembrar o horário de funcionamento do CRAS para realizar esses cadastros e tirar a dúvida da população de alto gás. Isso. O atendimento aqui da equipe do cadastro único é de terça a sexta, das oito da manhã até as dez e meia e de uma até as quatro e meia.